Agora, agora, na Educativa UFMS, Economia e Negócios, Economia e Negócios. Olá, certamente você já ouviu falar do PIX, um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central. Este sistema, sempre disponível, permite que os recursos sejam transferidos entre contas de diferentes bancos em poucos segundos, mostrando sua rapidez, praticidade e segurança, sendo possível de ser realizado a partir de uma conta corrente ou poupança, por exemplo. Com o PIX, a tendência será aumentar a velocidade em que os pagamentos ou transferências são realizados, diminuindo ainda mais a necessidade de dinheiro em espécie e os transtornos que era tirar dinheiro de um banco para mandar para outro. Professor Odileida Almoro, para o Economia e Negócios. Você ouviu Economia e Negócios, uma parceria rádio educativa UFMS e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.